E aí galera mais um vídeo aqui né que me pediram para fazer de como afiar brocas no caso aqui né então pessoal primeiro você vai precisar ou de um esmeril ou de uma lixadeira né eu no caso eu tenho esmeril e vou utilizar o esmeril não importa a espessura da broca nem o diâmetro dela nem nada tá o importante pessoal vocês ver que a broca sempre ela tem um lado de corte né sempre do lado da esquerda para a direita né então quando vocês afiar uma broca tem que sempre deixar o lado da direita no caso o lado de cá sempre mais alto do que o lado esquerdo né então dos dois lados da mesma maneira como a gente vai fazer para molar né a gente vai sempre colocar numa posição de mais ou menos 32 graus aqui né no disco abrasivo e fazer nessa posição sempre voltando para cima para poder afiar ela sempre desbastar mais o lado de trás do que o lado da frente do fio da broca tá ó ó ó ó ó ó Tá, pessoal? Tá aí mais um vídeo aí Espero que tenham gostado Qualquer coisa, deixe um comentário aí Deixe seu joinha e se inscreva aí Valeu, até a próxima